Olá, pessoal! Em mais uma aula de geometria espacial, nessa questão 9, é pedido que calculemos a medida da terceira dimensão de um paralelopípedo, sabendo que duas dessas dimensões medem 4 e 7 centímetros. E ainda que a diagonal deste paralelopípedo mede 3 reais de 10. Pois bem, não é imprescindível fazer o esboço do paralelopípedo, mas eu vou fazer, só para auxiliar na interpretação, eu até aconselho, tá? Lembrando que a figura não precisa ser fidedigna ao enunciado, mas a gente tem que respeitar o enunciado. Claro, se você puder fazer uma figura que possa ser descrita pelo enunciado assim, fidedignamente, melhor ainda, né? Mas só para você ter um exemplo, ó, é dito aqui que duas das dimensões desse paralelopípedo medem 4 e 7 centímetros, tá? Então, digamos que aqui seja 4 e aqui seja 7 centímetros. Está vendo? A gente não tem, não tem, é, por que pensar que esse lado aqui é maior, é menor do que esse, né? Aparentemente, aqui seria o 7 e aqui seria o 4, mas não há problema se a gente colocar assim no desenho, tá? A diagonal mede 3 raiz de 10. Então, digamos que a diagonal escolhida seja essa aqui, ó, essa distância aqui desse vértice para esse. O fato é que na aula passada, e aí eu deixo o link, caso você queira dar uma olhadinha, a gente viu que a diagonal de um paralelopípedo, tá? É dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões, certo? Pronto, então a gente deduziu essa fórmula aqui na aula passada. E aí, pelo enunciado, é dito que essa diagonal, que na figura seria isso aqui, ó, mede 3 raiz de 10. No lugar do D, eu vou colocar 3 raiz de 10. igual a raiz, e aí, A, B e C, digamos que aqui fosse A, B e C, nós sabemos os valores de duas dessas dimensões, tá? Digamos que A seja 4, então 4 ao quadrado, B seja 7, 7 ao quadrado, e C seria a terceira dimensão, tá? Que nós queremos descobrir. Queremos determinar segundo o que é pedido de enunciado. Bom, agora, extraindo a raiz quadrada nos dois membros, a gente vai ficar aqui, é como se passássemos essa raiz quadrada para o outro lado, aí vamos ficar aqui ao quadrado, tá? Vai ficar assim, 3 raiz de 10. Ao quadrado. Na verdade, não é extraindo a raiz quadrada nos dois membros, é elevando os dois membros ao quadrado, tá? E aqui, ao elevar esse membro ao quadrado, eu vou até fazer literalmente, tá certo? Vou escrever literalmente isso. Então, só reforçando, não é elevar os dois membros à raiz quadrada, não. É elevar os dois membros ao quadrado. Bom, então, foi isso que eu fiz, ó. Essa igualdade, ela é exatamente igual a esta, certo? Botei quadrado nos dois lados. E aqui eu vou ter que 3 ao quadrado dá 9, e raiz de 10 ao quadrado, aqui a gente aplica a propriedade distributiva, né? Isso dá 10, tá? A raiz cancela com o quadrado. É o que acontece aqui do outro lado, tá? Essa raiz cancela com esse quadrado. Sobrou 4 ao quadrado, já vou resolver. 16, 7 ao quadrado, 49, e C ao quadrado. Bom, ficamos, então, com 9 vezes 10, 90, igual a 16 mais 49. 50, 65. 65 mais C ao quadrado. Agora, subtraindo 65 nos dois membros, 90 menos 65 dá 25, e desse lado sobrou só o C ao quadrado. E agora sim, extraindo a raiz quadrada nos dois membros, a gente vai ter que C é igual a raiz quadrada de 25, C é igual a 5, tá? Então, a terceira dimensão desse paralelopípedo é 5, ok?